Passei sete dias na casa do... Opa! E eu registrei alguns desses dias. Então, confere aí que o vídeo está bem legal. Beleza? Deixa o like. Ó, vamos começar aqui, hein? Oi! Mano, é o seguinte. Vlogzinho, quanto tempo, não é mesmo? E ó, como vocês podem ver, eu já estou de malas feitas aqui. Isso aqui é a bicicleta, ali as minhas roupas. E nesse vídeo, eu vou mostrar os preparativos. Os preparamentos. Eu vou deixar a minha bela e o meu belinho também atrás. Então, eu vou preparar umas coisas aqui. Fazer compras e deixar a casa abastecida para não faltar nada, né? Ah, agora sim, mano. Agora nós vai... Antes de ir para a rua, a gente já abastece aqui, né? O negocinho de fralda para poder... Não faltar fralda na rua, né, meu parceiro? Cátio, você bateu o aperto, hein? Ali, tá? Lá fora. Vai, Radu. Vai. Passe. Vai. Espera aí, não. Vem cá. Pera lá. Radu! Vai, Radu. Anda. Posso? Rápido. Radu! Vai. Anda logo. Vai, cachorro, mano. Fica me dando olé atrás da mesa. Porra toda. Fica aí, cachorro. Deixa aqui, mano. Para ele não ficar batendo a porta. Porque ele tem mania de querer abrir a porta. Porque ele é esperto, né? Ele sabe abrir porta. Real, ele sabe abrir porta. Cuxa, 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 cuxa. Olá, manos. Olha o pai. Pai é piloto, ó. Como é que tá o bebê? Me olhando. Tá dormindo? Não, tá me olhando. Tá te olhando? Oi, bebê. Isso aí, manos. Essa aqui é a realidade do rio. Trânsito, no recreio e mais trânsito. Vou comprar o suporte para botar a câmera aqui. Vou botar a câmera aqui na testa aqui para eu olhar para um lado e para o outro. Pior que dá para amarrar ela aqui assim, desse jeito. Não dá não? Aí, pessoal. Dá para amarrar assim, ó. Amarra a câmera aqui, ó. O carro tá só poeira. Ele veio tomar vergonha na cara, ó. A moé não libera o dinheiro? Libera o dinheiro para nós, moé? Não. A moé não quer que eu lave o carro, não. Ela não quer me dar 30 reais para lavar o carro, vai. Tá de sacanagem comigo. Meu Deus, que bagunça, gente. Olha lá. O povo fecha aí. Vai fazer trânsito aqui agora. O carro parando ali. É foda, né, meu parceiro? É foda, né? Tô te filmando, caralho. Olha o BRT. Pandemia, pessoal. Tá uma aglomeração. Pior que tá mesmo. Tem que ver quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde que o bagulho fica doido. Qual carro? Esse tem melhor. Nossa, que carro feio, mano. É mesmo lá, ó. Tem cara de carro feio, né, mano? Aquele Civic novo também, feio pra cacete. Ah, merda. Onde é que eu me enfeio? Tô achando que eu sou motoqueiro. Não consegui ir para o lado nem para o outro. Aí, me trancaram aqui agora. Aí, galera, andou. Vamos andar. Bora, manitox. Obrigado. Dois mil anos depois. Mano, é o seguinte. A gente foi no mercado. Não deu pra filmar nada lá, porque você sabe, né? É no mercado, né? Tô aqui com o bebê. Fala oi, bebê. Oi, bebê. Ele quer pegar a câmera, mano. Ele tá nessa fase. Quer pegar tudo. Mulher tá ali. Trabalho de mulher dela. Mulher é isso aí. Lavar louça. Eu tô sem camisa. Não brinca com esse negócio, não. Radu me protege. Pega ela, Radu. Eu estou sendo devorado nesse exato momento. Tá comendo minha cabeça aqui, ó. A cara dele de nervoso. Ele tá nervoso. Ela não vai editar vídeo. Pensa aí só, mano. Vou ligar a nave agora, hein? Oh, tis grilo, hein? Eu não sei se você percebeu, mas eu tenho uma câmera na mão. Eu falo com ela. Eu nunca fui youtuber. No dia que eu sobreviver só com o meu canal, eu me considero youtuber. O Uberzão. O cara é enrolado, hein, mano? Ele ficou uns 10 minutos parado, mano. Que rizeira, velho. O corpo tá aqui, ó. Esse aqui é um corpo, mano. Parece um corpo, mano. É um brindezinho da Gol, mano. É, capsulazinha de café, ó. Só não tem a máquina de café, mas tá bom. Pode botar aqui? Pode. Ai, ai. Ai, meu Deus. Minha bicicleta vai ficar sozinha. Tchau, bicicleta. Ó, que delícia. Tá vazinho, velho. Imagina. Pegar esse aqui tudo de fila. Super de boa. Mega vazio. Deixa eu ver se a câmera tá gravando. Celular, chaves, moedas. Tudo que o senhor tiver de metal, por gentileza. Olha lá, mano. Já passamos pelo raio-x. Vambora agora. Olha lá, galera. Meu ônibus chegou, porra. Busão chegou pra ir pro trabalho. A polícia acabou de mandar uma mensagem. Falou que ligou a tuia. A gente tem uma câmera de segurança em casa. Ficou ver ela dormindo. Dá pra ver ao vivo pelo telefone. Ih, ó. Tá lá mexendo, ó. Tá dormindo, ó. Olha lá. Dá pra mexer a câmera também. Tem que ter o controle aqui, ó. Deixa eu botar assim, ó. Olha o Radu. O Radu tá dormindo? Tem que apertar o microfone aqui. Eu consigo falar lá com a câmera, quer ver? Bom dia, flor do dia. Radu. Olha o Radu. Só vim testar se a câmera tava funcionando. Um beijo. Olha o cachorro. Olha o policial jogando dedo no meio ali, ó. Coisa feia. É, mano. É, mano. Eu cheguei em Curitiba. Minha bike tá aqui. Tô só esperando meu Uber chegar. Daqui a pouco vocês vão ver quem vai ser meu Uber. Caralho, meu Uber chegou, mano. Mas mandou eu andar aqui pra sair de perto dos taxistas ali, senão os taxistas ia lixar ele, mano. Ô, na moral. Vou te dar duas estrelas só, hein, mano. E aí? Posso tirar a máscara? Tô tranquilo. Pode. E aí, meu parça. Rapaziada, o vlog tá sem pé, sem cabeça, mas ó, já tô na casa do Lipones. É nóis, família. Se você não deixar o like, você vai mijar na cama. Ó, mano. Já deu um grau no setup do Lipão, velho. Olha esse aqui, que louco. A gente mudou o ângulo. Ficou tudo irado, fi. E tem aqui agora... Ficou massa demais, né, família? Uma dosada. A gente montou esse negócio aqui também. E aqui montando um setup pra mim que eu vou ficar sete dias aqui, né, mano. Então tem que trabalhar de alguma forma, né, meu parceiro. O cara não tá nem dois dias comigo. O cara já tá de boné, fi, ó. Rapaz, eu vou mudar, fi. Tô mudado. Tá mudado, moleque. É porque eu uso boné, né, mano. Eu falei assim, mano, vai botar um boné, vai ficar chato. Legal que a gente veio almoçar, né, e tá fechado o restaurante agora, mano. E agora que a gente faz, fi? O que que eu vou comer agora, cara? Tô com fome. Vamos brincar de drone. Ah, acessou da gente aqui na frente, é isso? Uhum. Ah, agora que eu entendi. É que eu gosto de exercicionamento. Papai. Ih! Aí, mano, dá pra entender não. Tava chovendo, agora tá só o azul, tá só o azul. Agora tá só o azul. Não dá pra entender nada. Tu que gosta de emoção, de acelerada, velho. Eu gosto de emoção, cara. Tu gosta? Deixa eu ver, rapaz. Aí, você tá cantando o pneu, a bichinha, caraca. Rapaziada, olha quem adquiriu uma bicicletinha. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, hein, mano. O Igão veio aqui só pra comprar uma bicicleta pra mim, velho. Vim comprar uma bicicleta pra ele. Já que ele é o Igor Bicicleta, pô. A gente vai andar de bicicleta no parque, ó. Mas, ó, ó, antes, a gente acabou de comprar essa bike aqui. E a gente vai postar um racho pra ver quem chega primeiro. Tira a máscara pra falar com a galera, mano. Que verdade, né? Roda de respeito. É que a gente tá na rua, mano. Então, porra, eu tenho que usar máscara. Mas é o seguinte, vamos postar um racho aqui. Eu vou postar um racho com o Lipão. Ele vai de BMW, eu vou de carro, de bicicleta, meu irmão. Aí, galera. Tá meio torto aí, desculpa aí, mas calma aí rapidão. Deixa eu botar no ex aqui que eu não lembro daquele endereço do Lipão, não, mano. Siga na direção sul, na avenida. É só o ir reto aqui, mano. Vai, mané. Vou na manhã aqui na fresquinha. Ele vai fazer a curva lá na casa do caramba ainda, mano. Cadê esse maneco que não chega, mano? Tô aqui ansioso pra ver ele passando de BMW. O cara achei que era ele. Aí, ele não veio até agora, mano. Achei, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Caralho, agora ele tá vindo. Pera aí, ele tá parando o sinal. Deixa eu aproveitar. Tem que esperar aqui, mano. Tá vindo muito carro, velho. Bora, mano. Que sinal vai abrir e vai passar, hein, velho. Com uma mão só, que eu sou profissa, moleque. Vai aí, cambada. Ih, não vamos pegar nós não, mano. Já tá no meio da rua aqui dele aqui, mano. Nossa Senhora, como é que eu vou passar aqui agora? Tive que botar outra mão. Que negócio aqui não tá ligado, né, meu parceiro. Deixa eu ver aqui. Mais umas quatro ruas, eu chego lá. Caralho, mano. Ele chegou até agora perto de mim, mano. Olha ele aqui. Ele tá parado ali no sinal, ó. Só queria dizer que eu tô te esperando, tá? No sinal, hein. Vai, vai. Estrola. Bora, pega esse. Esse miserável. Tá ali no sinal de novo. Vou chegar primeiro que... Mano, eu vou chegar primeiro que ele ainda. Não! Espera, filho da mãe. Olha que arrumado. Aí, guys. Cheguei aqui na garagem do Lipão. Vou deixar a bike aqui. A gente vai lá no açougue agora comprar carninha pra fazer um churrasquinho, mano. Olha os pneuzinhos da BMW dele, mano. Não dá pra ver, não. Tá meio escuro. Deixa a bike dele aqui mesmo. Essa bike é dele, velho. Minha bike tá lá em cima, depois eu vou pegar ela e a gente vai na pista dar um rolé. Ele vai com a dele, eu vou com a minha. Vai ser massa, mano. Bora, meu cupicha. Cupicha. Hihi. Hihi. Radar de velocidade reportado à frente. Então dá uma segurada aí. Boa. A gente tá parado, pô. Vamos tomar um caldo de cana aqui agora. Bonito, hein? Força nos cambitos, Lipão. Olha o pai. Pra dizer que você vai ficar mais leve, é só você empurrar do lado direito, entendeu? Mais pesado, você desce. Mais leve, você desce o lado esquerdo. Mais pesado, você empurra. Mais leve, você empurra o quê? É, mais leve você desce. Desce? É. Na verdade, é ou esquerdo, tá? Espera aí. Esquerdo da frente? É. Pode ir mais um, mais um. Aí, pra ficar mais leve ainda, você empurra do lado de cá, entendeu? Cara, deve ter, mas eu não... A lagoa. A lagoa do... Rodrigo de Freito, eu acho o nome. Lá é assim, mas não é cheio de árvore, assim, tá ligado? Olha o pai, o pai vai entrar no beco e você sai daí, pô. Ai, meu boneco. Porra, mortal aí. Porra, mortal não dá, não. O boneco quase caiu. O boneco. Caraca, que louco. Olha o doguinho, doguinho, doguinho fugiu. Fugiu. Olha pro lado, menina. Fugiu. Tira um monte, aí você dá pra você ver. A gente tira aqui assim, ele self, assim, ó. Não sei. Comeu mesmo? Deixa eu tirar essa porra da cabeça, não, não, pelo amor de Deus. Olha só.